Ah, agora vamos falar de mesa? Isso, agora a gente vai mostrar uma mesa de jantar. É uma mesa de jantar de seis lugares. Então, essa mesa de jantar, ela comporta seis cadeiras, ela tem a base que encaixa, então isso facilita no seu espaço, no seu espaço de circulação para guardar as cadeiras. A cadeira vem com esse detalhe, que é o espaldar, tá vendo? Você não precisa pegar diretamente na cadeira, o tecido está no suéte, cadeira toda em madeira maciça. Esse conjunto está saindo por R$ 1.699. Tudo? As cadeiras, tudo? Mesa e cadeira, tudinho. Gente, olha só, incrível. Não, e a qualidade do material? A boca de madeira maciça, laqueada, é uma mesa muito bonita. Nossa, gente, incrível mesmo. E o que mais eu vou mostrar? Vamos lá, 10. Agora a gente tem uma mesa, para quem não tem muito espaço, mesmo que não quer ter um conforto para receber uma visita, para jantar em casa, a gente tem uma mesa de quatro lugares também, tem que estar saindo com um preço muito bom. Porque assim, hoje em dia, os apartamentos, né, estão cada vez menores. Isso mesmo. Então a gente tem que se adequar, a gente tem que ter espaço. Importante também, o encaixe das cadeiras, da mesma forma, olha, para você vir. Então você não ocupa o seu espaço de circulação. Uma mesa de quatro lugares, deve ser saindo por R$ 1.299. R$ 1.299. Gente, olha, imperdível. Outlet, de verdade, é aqui. Eu falo sempre para vocês, olha, tem que vir, fala com a Débora, fala assim, ó, quero ver um desconto, o Dedes falou... Pode me procurar. E tem cliente que vem mesmo e fala, ó, o Dedes mandou o tipo de desconto. Então, viu, gente, ó, vem aqui e fala assim, ó, quero desconto, quero um brinde. Então, gente, ó, agora, olha esta quantidade de poltronas, a partir de quanto? R$ 299. Então, aqui a gente tem poltrona, a partir de R$ 299, vários modelos. Não, e com uma qualidade incrível, madeira mesmo, não, é maravilhoso. Toda de madeira, várias estampas, tem lisa, tem estampada, então, assim, tem para vários gostos, para vários tipos de ambiente. Então, gente, ó, mês de setembro agora, você que está ligadinho com a gente, vem aqui para o Outlet Móvel, o verdadeiro Outlet de Móveis de Uberlândia, tá? Eu falo para vocês, gente, tem estacionamento próprio, é muito bacana, você vai ser super bem recebido, vem fazer um orçamento, porque às vezes as pessoas vão com medo, né, de vir, ah, não, não, vem tranquilo, pode olhar, depois volta e olha de novo. Pode vir, que vai se surpreender, tanto com o atendimento, quanto com os preços. É isso aí, todo mundo ligadinho, direto aqui na Bandi para vocês.